O Estúdio 4 recebe hoje o médico-psiquiatra Jorge Salton, o professor que é coordenador de turno do Marista Conceição Douglas Peretto e o professor e pesquisador da Ciência da Computação da Universidade de Passo Fundo, Adriano Teixeira. Professor Adriano, no que as redes sociais podem contribuir na observação que os pais devem ter o comportamento dos seus filhos? Porque o professor Douglas falou que é comum os pais negarem atitudes cometidas pelo filho quando eles não estão juntos. E no que os pais podem se ater, principalmente nas redes sociais, em relação ao comportamento dos filhos? A gente tem que ter claro que o mundo de hoje, o mundo da sagorizada, é o mundo do registro, do compartilhamento. Então, enquanto alguém está falando, alguém está gravando, alguém está repercutindo, tirando foto. Então, essas coisas estão nas redes sociais. Essa é uma outra discussão a ser feita sobre devem ou não estar, mas estão nas redes sociais. Muito bem, quando acontece o ato do bullying, ou alguém se sente intimidado, alguma coisa assim, ele só vai procurar o adulto quando ele estiver, de fato, incomodado. E ele começa pela escola, depois, acredito eu, vai para os pais e depois, por último, se os pais não derem conta, eles procuram, então, um profissional, um psiquiatra, um psicólogo para ajudar. Muito bem, mas se a gente puder antecipar essas coisas, seria interessante, né? Então, a reportagem colocou a questão do apetite, a questão da pessoa começar a se retirar dos grupos. Bom, a nossa vida, a vida dessas crianças e jovens nas redes sociais, ela é muito ativa. Então, é importante que os pais e as escolas, talvez, principalmente, possam também estar acompanhando isso para verificar se não tem algo acontecendo que possa estartar uma ação da escola ou dos pais no sentido de prevenir um problema maior, né? Porque as coisas estão nas redes. Então, é importante que as escolas e os pais estejam no grupo de amigos dos seus filhos no Facebook, possam dar uma olhadinha nos seus... E aqui não é uma questão de invasão de privacidade, é uma questão de acompanhamento, né? Porque a gente vive um mundo em... Mesmo porque os pais têm que acompanhar... Mesmo porque os filhos menores de idade não poderiam ter perfil no Facebook, mas isso não acontece, né? Então, não ter o perfil no Facebook é um motivo de bullying já. É, mas eu acho que esse acompanhamento, tanto de parte de quem pratica o bullying e de quem está sofrendo... Perfeito, Zumaro, porque ali a gente, o que o Douglas colocava, ah, meu filho não é capaz disso. Bom, vamos dar uma olhadinha nas redes sociais, quais são as manifestações do teu filho, o que ele anda curtindo, o que ele anda compartilhando, porque as pessoas nas redes sociais se mostram. Então, eu acho que vale a pena os pais e a escola atentarem um pouco sobre essa vida no mundo digital que pode trazer alguns elementos que nos ajudem, pelo menos, a prevenir algumas coisas. E, professor Douglas, o que é importante a escola ter ou se organizar para acompanhar essa questão do bullying dentro da escola? As mantenedoras, os governos, devem fundamentalmente bancar que a escola tenha equipes completas. Por exemplo, na estrutura que eu trabalho, temos uma direção, temos vice-direções específicas, sendo uma apenas pedagógica, além das coordenações pedagógicas. Nós temos orientadoras educacionais preparadas, capacitadas, para dar esse amparo aos professores e aos alunos. E, além disso, a parte disciplinar da coordenação de turno, que ela faz esse primeiro atendimento, esse para-choque com os alunos. Então, essa equipe, formada por diversos profissionais, a gente sabe que na rede particular, ela existe. E na escola pública, que carece tanto. E aí, sendo a escola uma célula mãe fundamental do futuro da sociedade, se ela estiver desaparelhada, nós vamos ter problema no mercado de trabalho, nós vamos ter problema na área da saúde, nós vamos ter problema na área da segurança. Então, é fundamental que a escola esteja amparada e, em diálogo, como você falou, constante com a família. Porque, hoje, o profissional que está dentro da escola, não basta ele ser preparado com base no currículo que recebemos do ensino superior. Ele tem que ter perfis no Face, no Instagram, no Twitter e, também, como você disse, Ah, mas o meu filho está na rede social. Com menos de 18, você permitiu? Então, ele vai ver um mundo que não é politicamente correto. E aí, está gerando uma outra demanda, que é a cobrança de que os adultos cuidem o que estão postando. Ok? Temos uma responsabilidade. Mas, ninguém aqui vai deixar de postar uma brincadeira, alguma coisa. E o pai tem que estar do lado dessa criança, dizendo, Filho, isso aqui é uma informalidade, isso aqui é uma postura política, isso aqui é uma brincadeira sobre futebol. Mostrar o leque de opções. A escola e a família, mostrando esse leque e a dimensão de cada postagem, que não é anônima, que fica registrada, nos dá a segurança de que nós teremos, no futuro, uma sociedade que vai saber trabalhar muito melhor com isso. Até porque, quem tem menos de 40 anos, tem um futuro que está todo registrado na internet. Eu me preocupo. No futuro, o que esses profissionais vão ter da sua história registrada do tempo de adolescência? Eles estão plantando algo que vai ser colhido para o currículo deles no futuro. Bom, a gente começou o programa falando do livro Vai e Vem, que é do Dr. Jorge Salton, também do Pablo Moreno e Adelmir Ciescer. Esse livro, ele teve seu lançamento na feira do livro de Passo Fundo e ele tem uma proposta, não é, Dr. Jorge? Vai e Vem, é uma espécie de programa, um ABC aí, que tem por base a empatia. O que vocês estão trazendo de novidade que pode auxiliar as escolas e outras organizações a tratar essa questão do bullying e do mobbing? É, a empatia, ela ajuda a superar qualquer atitude violenta, especialmente o bullying e o mobbing. Então, nós criamos um método bem simples. A empatia, só para a gente explicar, é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro. Isso. De vivenciar aquele problema que não é dele. Isso, é diferente de simpatia e de antipatia. Simpatia é uma pessoa me desperta um sentimento positivo. Antipatia é uma pessoa me desperta um sentimento negativo. Mas empatia é uma capacidade do cérebro que, felizmente, a maioria de nós tem, poucos não têm. Que capacidade é essa? O nosso cérebro, ele é um órgão, assim como o rim, o fígado, e ele tem determinadas funções a desempenhar. Uma função é perceber o cenário. Por exemplo, se nós estamos dormindo, essa função está apagada. Quando nós acordamos, por exemplo, aqui, se nós acordássemos aqui, nós perceberíamos o cenário aqui do estúdio, mas perceberíamos também que nós fazemos parte do cenário. Por exemplo, diferente de um passarinho. O passarinho, ele acorda, ele percebe o cenário, mas ele não tem noção que ele faz parte do cenário. Não existe o eu. A gente sabe se um animal tem já noção do eu quando ele se reconhece no espelho. O chimpanzé já se reconhece no espelho. Bom, então nós que temos a capacidade de perceber o eu, nós temos duas posturas. Ou nós ficamos só focados no nosso eu e não observamos o cenário, ficamos só centrados no nosso eu, ou nós fazemos um vai e vem, que esse é o método que nós estamos mostrando. O que é o vai e vem? Eu me desloco para o cenário. Por exemplo, se eu estou aqui e puder me colocar no lugar do técnico, que está nos filmando. Isso mentalmente, né? Como eu não posso fazer isso fisicamente, eu posso fazer isso mentalmente. Eu posso me colocar lá e imaginar, né? Esse é o vai e vem. Aí eu volto trazendo mais informações do que se eu fico só parado no meu eu. E quando eu vou até aquela pessoa e procuro perceber qual é o sentimento dela, e trago esse sentimento para mim e sinto um pouco isso, eu estou desenvolvendo a empatia afetiva, a empatia do sentir. Quem pratica isso, ele sente o que o outro sente. Então ele não consegue agredir alguém. Porque se ele agredir uma vez, ele também vai sofrer. E aí ele não vai fazer isso de novo. Então esse método do vai e vem, através de exercícios, até com os alunos, né? Vai se estimular eles a desenvolver essa capacidade de se deslocar até aquela pessoa, tentar perceber o que ela sente e sentir um pouco isso. Esse método já está testado? Vocês já aplicaram ele? Nós temos até aplicado ele já. Por exemplo, há pouco nós tivemos no ENAV, falamos lá para oito turmas, né? E já praticamos esses exercícios e tal, e realmente é muito bom, né? Tem vários métodos, né? Sempre visando esse exercício, de eu conseguir captar o que o outro está sentindo, mas não só captar a informação, eu senti também o que ele sente, né? Quem pratica a empatia afetiva tem boas relações. Além de a empatia afetiva ajudar a evitar comportamentos violentos, ela permite com que a pessoa tenha uma sensação de bem-estar e de felicidade. Existe uma pesquisa muito longa, feita nos Estados Unidos, em Harvard, começou em 38. Os diretores da pesquisa até já faleceram, já tem outros diretores, acompanhando um número muito grande de pessoas. E sempre com a seguinte questão, o que fez você se sentir melhor na vida? Foi, por exemplo, ganhar dinheiro? E a conclusão, que essa pesquisa continua, é clara. O que faz a pessoa se sentir melhor é quando ela conseguiu ter boas relações, seja na sua vida familiar, seja no seu trabalho. E para a pessoa ter boas relações, ela necessita de ter essa empatia afetiva bem desenvolvida, né? Bom, é um método que não envolve nem investimento, né? Não, é extremamente simples. Porque basta a prática dele. É, extremamente simples. Vocês também fizeram uma palestra promovida pelo Ministério Público, também para professores, para passar esse método. Isso, ontem, inclusive, nós fizemos uma palestra, a convite da doutora Ana Ferraresi, foi lá na Eranguera, né? Havia 130 professores das nossas escolas e realmente foi muito boa a palestra. A palestra era para ser uma hora, mas as pessoas que estavam lá interagiram muito, contaram as suas vivências nas escolas e acabou se prolongando por mais uma hora. E o nosso plano é esse, é contribuir, eu e os meus colegas que escrevemos os livros, é contribuir participando de eventos como este, né? E o livro pode ser adquirido em qualquer... Ah, em todas as nossas livrarias. Livrarias de Passu, tá certo. Professor Adriano, você falou no começo do programa que a internet, ela veio potencializar essa questão do bullying, não é? Mas ela também pode ser uma grande ferramenta para ajudar as pessoas. De que forma o senhor considera? Agora, enquanto o senhor comentava, né? Eu acho que, por exemplo, esse vídeo que vai ser gerado no Estúdio 4, né? Ele é um instrumento rico de trabalho, de estudo e de discussão, né? Pequenas pílulas, né? De três ou quatro minutos falando um pouco sobre isso, né? Nas redes sociais, porque isso tem um impacto muito grande com a gurizada, né? Eles não gostam muito de ler, não vão entrar em discussão se é bom ou ruim, mas gostam de ver um vídeo, né? Então, as redes sociais podem ajudar, inclusive, na discussão e na socialização dessas questões, né? Então, fica até uma sugestão aí. A gente pode aqui na UPF se disponibilizar, ajudar, fazer pequenos vídeos para a gente poder colocar na rede e deixar isso rodar, né? Muito bom. Professor Douglas, o senhor também disse no começo do programa que a lei que obriga aí a criação de um programa anti-bullying foi importante. Ela precisa ser melhorada, precisa ser aperfeiçoada? Em que fase está o cumprimento desse programa? Está sendo cumprido, até porque a lei é bastante enxuta, mas o que tem que acontecer agora é as pessoas se imbuírem desse espírito. Resiliência, empatia, respeito. Não é à toa que as redes sociais, embora daria uma outra pauta sobre aceitação ou não nas redes sociais, estão botando o coraçãozinho, quando você quer curtir, aprovar algo, para mostrar essa questão do sentimento da irmandade. Quando todos se imbuírem disso, escola, família, isso vai refletir nas nossas crianças e aí vai ser efeito cascata para o futuro. O que está precisando não é mais lei, é a atitude das pessoas por um mundo igual, onde infelizmente, se a gente pegar a pauta dessa semana aí, envolvendo, por exemplo, a questão política, cada vez mais há um dualismo tosco, oco, que os adultos estão passando para as crianças, porque você tem que escolher um lado A ou um lado B e está se perdendo aquele equilíbrio clássico, que equilíbrio não é estar em cima do muro, equilíbrio é saber ver nem ambas, mas diversas posições. É isso que está faltando. Doutor Jorge, o senhor falou que as causas do bullying, elas são diversas, mas eu acredito que a família seja a base de tudo. O papel da família nesse processo é muito importante. É fundamental. Quem convive numa família em que todos praticam a empatia afetiva, puxa, essa família vai ser uma família de paz e tranquilidade, porque funciona assim, né, Azumar? Se eu me coloco no lugar do outro, sinto o que ele sente, entendo daí por que ele funciona daquele jeito, eu não preciso concordar com ele. Eu posso ficar sempre discordando. Olha, eu tenho uma opinião diferente da tua, mas eu entendo, eu me coloco no teu lugar e entendo por que você sente as coisas assim, por que você pensa assim. Eu, como tenho uma outra vivência, eu tenho um outro sentir, um outro pensar, né? Mas eu vou conseguir ter esse respeito, que o Douglas falava no início, né? Esse respeito, se eu realmente conseguir me colocar no lugar da outra pessoa e sentir o que ela sente. Isso facilita demais as relações, né? São relações tranquilas daí. Como você falou, na nossa política hoje, nós estamos num ambiente altamente maniqueísta, né? Exato. Em que um não faz o exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Não, a verdade e o bem estão do meu lado. Aliás, é um tema de um livro seu também. Isso. E até o tema do maniqueísmo é que me levou à importância desse método da empatia. Porque a única maneira também da gente superar o maniqueísmo, né? É através do exercício da empatia. Então, se um adversário político meu tem um pensamento diferente de mim, mas se eu consigo me colocar até lá e entender por que ele pensa desse jeito, né? Mesmo sem concordar com ele, as relações já mudam, né? Muito obrigada pela participação de vocês. O Estúdio 4 fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto